Para termos boas hipóteses, que a cruz é uma herança No comportamento dos macacos, nas árvores devemos ter provas Como os sítios arqueológicos que comprovem que a evolução aconteceu Nasceu na região por onde Jesus Cristo nasceu e viveu e morreu E depois ressuscitou ossos do passado De hominídeos ou de ancestrais e vestígios arqueológicos Que comprovem esta teoria